Toma do latinha 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 Tô cheio de filé Opa, abração, Juri Sai que eu tô me chato, amigo E eu aperto a luz Não posso ver, mulher, que eu fico todo pincurado Mentido é bacana, socarado e montelado Não posso ver, mulher, que eu fico todo pincurado Mentido é bacana, socarado e montelado Chamei alguns amigos pra sair pra beber Toma do latinha Toma do latinha Tô cheio de filé Sou rapariqueiro Sou rapariqueiro, gosto de forró e mulher Vou dar uma lapadinha Tô cheio de filé Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinha Vou dormir no cabaré Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinha Tô cheio de filé Toma do latinha Tô cheio de filé Toma do latinha Tô cheio de filé Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinha Toma do latinho Toma do latinho Eu tô dormindo com a balé Toma do latinho Toma do latinho Aqui, Zé Bonitinho, aqui Zé Bonitinho é o mascote E as caras me borram demais Certo me chato, eu me vou Mais uma